E por que vocês falaram assim? Não deu uma vontadezinha de falar assim, mas três aninhos aí eu aguento, hein? Então, pra ser bem sincero, a gente conversou muito, balança, né? Mas nessas horas a gente também deixa de gerir o que aconteceu, aí a gente troca mais ideia. Porque eu solo já, o nosso combinado foi esse, eu já tenho um monte de show marcado esse ano, né? O NX também, cada um vai fazer uma coisa, o G vai pra gringa lá, morar lá um pouco, estudar inglês, tal, tal, tal. Cada um vai fazer umas coisas e aí a gente vai ver como é que vai ser o proceder, né? Tá certo, eu acho que... Essa é a sinceridade, sinceridade. Mas eu acho que assim é melhor, porque tipo, eu lembro que o Racionais, quando eles deram o hiato, foi porque eles estavam, o Brau contou isso pra gente, ele falou que tava vendo a parada acontecendo, acontecendo, só que o público não tava entendendo o que eles estavam querendo dizer, eles já não estavam mais, tipo assim, mano, tá errado, vamos dar dois passos pra trás, pararam dois anos no auge, dois anos, aí tipo assim, como assim? E aí quando eles voltaram, eles voltaram com o melhor disco deles, que eles mesmos falam, tá ligado? Então é um bagulho que tipo assim, mano, é necessário. Eles voltaram com qual que é o álbum? É, nada como o dia após o outro. Nada como o dia após o outro, caraca. Nego drama, o cara viado. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta pros fãs. O NXZ, ele vai vir, ele pode vir também com um álbum novo, umas paradas assim? Eu acho que seria, faria muito sentido, não sei quando, como, porque a gente ainda não teve esse papo, mas fazer alguma coisa assim, porque eu amo tocar todas as músicas, mas, cara, eu gosto de fazer novas, né? Imagina. Tipo, eu solo agora vou começar a lançar vários singles, né? Eu fico sempre fazendo, né? Depois de viver coisas e tal. Eu acho que o NXZ também merece isso pela história, só que agora a gente lançou uma inédita, que chamou Você Vai Lembrar de Mim, né? Nessa tour. E foi muito bem e tal. Cara, mas só que a pressão de fazer uma música pro NX, né? Tipo, pô, tem que bombar. Aí eu falei, cara, não vou mais entrar nessa pira. Eu quero fazer um som da hora. Vou fazer um som, velho. Vamos fazer porque se a gente fica num protocolo, em fórmula, de como fazer. A banda deu certo assim, então vamos só assim. É claro que tem que ter uma cabeça, mas tem que ser de, tipo, mano, música é sensação, mano. A galera que tá aqui é, veio ouvir um bagulho, não dá pra você pegar, é tipo, você vai sentir a parada. É o momento, eu já fiz algumas vezes estúdio com os moleques e tal, e ainda mais eu que tô no começo, né? Quando eu sentava, tipo, vamos fazer uma música? Saía às vezes, mas, mano, quando a gente tava reunido jogando videogame, do nada os moleques, nós tavam fazendo uma música. Isso que é foda, isso que é legal, são as melhores, pô. Porque é do peito mesmo, é um bagulho que você quer dizer realmente. Não, e eu imagino também no NX a responsa de você fazer um som. Mas a pergunta que eu ia fazer pra ele é, tipo assim, você lembra quando o compôs, sei lá, os seus maiores sucessos, qual a sensação que você tava naquele momento? Você não tava pensando em fazer um sucesso? Não, não, não. Tem várias, todas eram assim, você vomita. Qual foi uma música que você fez que você realmente vomitou? Tipo assim, mano, foi cinco minutos a fazer essa. É, tipo assim, caralho, olha essa música, mano. Sabe assim. Ah, tipo, teve várias, né, mas, por exemplo, sabe só rezo? Eu só rezo pra ficar bem, eu sei que vai. Teve uma vez que eu fui conhecer a galera do Afro Reggae, lá no Complexo do Alemão. Eu fui dar um rolê lá, tal, foi eu e o Gê, aí a gente foi e tal, aí, pô, conheci um moleque lá, que ele, ele, tipo, eu curti o som. E aí, pô, eu posso tirar uma foto? Ele falou, pode, mas tira aí, tira granada, a hora, não sei o que, e tira. Aí a gente tirou a foto, rolou a ideia com o moleque, o moleque, tipo, vibe, sabe? Aí depois isso, eu fiquei pensando na, peguei, fui ponte aérea. Na ponte aérea, eu já, blum, 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 falei, mano, imagina, tipo, quando eu não tenho mais pra onde ir, tipo, posso ver uma luz lá no fim, será que alguém ainda olha por mim, sabe? Eu só rezo pra ficar bem, eu sei que vai, eu acredito que vai ficar tudo bem e tal. Você fez no avião? No avião, a letra, o Gê já tinha uma música, tá, eu fiquei ouvindo e blum, blum, canetamos. Tipo, Cedo ou Tarde, Cedo ou Tarde, o Gê, como eu disse, a gente se conhece, ele é meu irmão de vida e do NX também. Vocês não precisam nem falar pra falar, né? Pra se falar. Mas eu não sabia uma história da vida dele, como ele tinha perdido o pai dele, né? E aí ele me contou, tipo, como ele perdeu o pai, e eu não sabia. E a gente tava, ele tinha feito uma musiquinha no piano, uma base e tal, e aí ele me contou a parada e falou, já venho. Aí no que ele me contou, ele falou assim, ó, eu queria escrever uma carta pro meu pai, velho. Ele falou, bom dia. Porque eu acho isso legal, tem uma banda que fez isso, chama Sun41, eu vi essa história, eu queria escrever uma carta pro seu pai, eu falei, mas o que que aconteceu? Aí ele me contou. Aí eu, pô, cara, não sabia que tinha sido assim, né, uma história meio trágica, meio, ele não chegou a conhecer o pai direito, e aí a família, eu sou muito amigo da família dele, aí ele saiu, velho. Aí eu comecei, né, quando eu peguei com a fé, mano, eu nem lembro, velho, eu nem lembro. Essa música eu já chorei algumas vezes. Mas você já fazia com um arranjinho na sua cabeça? Tinha um arranjinho rolando em loop, né? Eu falei, deixa aqui. Ele falou, mano, eu vou no banheiro, já venho. Aí deixou, aí eu peguei e comecei a canetar, mas assim, eu não rasurei nada. Aí, a hora que ele voltou, eu falei, ô, Lê, mano, eu acho que seu pai tá escrevendo uma carta pra você, velho. Que isso, irmão? Você entrou meio em transe ali, ô, me arrepiai. Mano, é sério, porque... É tipo assim, cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza, numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar, né? Ó, tipo, é quando eu perco a fé, fico sem controle, me sinto mal, sem esperança. Meu medo se vai, recupera a fé e sinto que algum dia ainda vou te ver. Tipo assim, eu vou lembrar de você nessas horas. Aí, tipo, eu falei, mano, acho que pode ser se do contrário. Aí, a gente já se abraçou, chorou. E o Gê, você quer falar? Ah, o Gê pirou na hora. Aí a gente chamou a mãe dele, que tava na casa dele, que a gente tava lá em Osasco, né? Ele morava lá. Aí a Tchangelina, vem ver, vem ouvir. Aí ela, meu Deus, chorou. Tipo, que foda, fizemos um puta som, hein? Então é isso. Tipo, ele me contou um bagulho e mexeu comigo. Eu fiquei, ele já tinha uma base, porque ele é geninho, né? Fazendo. Então ele já tinha uma base e aí, blum, foi. A gente precisa viver, mano. Por isso que tem que dar um tempo. Tem. A gente precisa dar um tempo pra viver as coisas. Pra contar as histórias depois. Pra contar as histórias. A gente pode inventar uma história, mas a sensação vai sair, vai ser algum gatilho, alguma coisa que vai começar o estupim ali. E é bom contar a história mesmo real, né? Da sua vida. Mano, tipo assim, como é boa a música, né? Porque eu escutava essa música, eu levava ela pro lado romântico, né? Pode ser. E aí a música, ela foi criada em outra parada. E como a música é muito foda, porque eu escutava esse som imaginando um casal. Tá ligado? Mas poderia ser, né? Se não soubesse a história, mas é isso. Entendeu? Então, tipo, a música, ela consegue atingir várias pessoas de várias formas, mano. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!